Oi, meus queridos! Paloma da PK Escola Canina. Vocês vão assistir um videozinho da aula do UDOM. Nós fizemos uma aula de passeio hoje. Gente, é impressionante quando a gente faz uma associação, uma apresentação correta de uma ferramenta eficaz que vai proporcionar um passeio saudável para o cachorro, para o condutor, para a família, que a gente cria, na verdade, um padrão de passeio. Como assim? Qualquer uma pessoa da família que conduzir o cão vai estar ok, porque a ferramenta está alinhada, todo mundo já sabe utilizar, sabe como colocar, sabe como conduzir. Gente, é um divisor de águas no relacionamento de vocês. Então, vocês me conhecem, vocês sabem, eu não vou ficar enchendo linguiça fazendo 2, 3 meses de aula de passeio usando uma ferramenta que daqui a pouco vai retroceder no sentido do cão começar a puxar, guia tensionada, cão tracionando muito na rua, fazendo aquela pressão sobre o chão com as quatro patas e que não é saudável. A gente gosta, vocês me conhecem, de diferenciar as ferramentas. Então, pescoço, obediência, peitoral. Eu vou para uma praça, para um parque, eu ponho um peitoral, ponho uma guia longa aí de 20, 30 metros. Posso prender a guia numa árvore, eu não posso, eu posso deixar essa guia arrastando no chão, eu brinco com o meu cachorro de bolinha, de frisbee, de qualquer outra coisa, e eu tenho uma segurança, uma margem aí de segurança, para qualquer eventualidade eu conseguir chegar até o meu cão, conseguir segurá-la, para que ele não fuja, não se assuste, não cause qualquer tipo de acidente, seja com ele ou com outras pessoas e outros cães. Isso é maravilhoso, gente, certo? Vamos sair dessa zona de conforto, vamos treinar o cão, vamos evoluir, vamos melhorar esse relacionamento, porque dá para ser feito, certo? Beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho